Todinha, esse cara é o cara do... É o cara do... Dos vídeos de doida cabeça, né? Então não perca mais tempo. Baixe agora o Filmora para computador ou o Filmora Go para celular. Link para realizar o download na descrição. Se você tem acompanhado o canal ultimamente, você já sabe o que está acontecendo. Eu marquei um encontro com uma garota na Dark Web, mas as coisas saíram um pouco do controle. Oi? Morgana, 84. Abre a porta, vai para a putaria, mano. A gente veio chocar agora essa merda. Hã? Não fui eu. Eu sei que é idiotíssimo, mas eu vou ficar aqui, eu vou gravar o áudio. Socorro! 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 Você é imbecil, velho. Socorro! Foi da hora esse vídeo, velho. Eu não sei mais por onde eu começo, mas depois de tudo que aconteceu, ela mandou uma mensagem perguntando por que eu não fui ver ela. Mas como assim eu não fui ver ela? Que tipo de palhaçada é essa? Ou ela está se fazendo de idiota ou ela está tentando fazer eu duvidar da minha própria sanidade. Mas enfim, eu descobri como ela ou alguém que ela mandou estava tocando a minha campainha sem tocar a campainha de fato. É bem simples, na verdade. Eu não sei como eu não tinha pensado nisso. Ela basicamente usou um copiador de sinal e copiou o sinal da minha campainha. Um copiador de sinal é um aparelhinho que intercepta e copia uma onda de sinais. Seja de uma campainha, de um portão automático ou de um alarme de um carro. Sabia que existia isso não, mano. E isso também explica algumas coisas estranhas que têm acontecido em casa. Eu não falei no vídeo anterior porque eu achei que era paranoia demais, porque é uma coisa extremamente específica e meio ridícula. Mas a minha TV, mesmo com a tela quebrada, ela ainda sai som normal. Tomar no cu essa TV, hein, mano? E quase toda noite de madrugada a TV ligava sozinha e ficava fazendo um som bizarro de rádio, todo fudido. Que porra é essa, mano? Vai tomar no cu. Tomar no cu. Mas que porra é essa, mano? Tá metestes o louco. Mas agora eu acho que eu entendi o que estava acontecendo. Não tinha me dar uma, não, irmão. Infelizmente, estamos esperando aí mais uma horinha aí pra voltar. É um objetivo que dá pra controlar ela pela internet de qualquer distância, de qualquer lugar do mundo. Você só precisa logar na rede Wi-Fi e parear escaneando o QR Code que tem atrás dela. E assim você tem acesso total à TV. E foi isso que a Morgana fez. Ela pareou o celular dela na minha TV pra atazanar a minha vida. Depois disso, eu falei com o meu amigo e ele falou pra eu ir pra casa dele e passar um tempo lá pra esquecer essas merda. É só tirar a TV da tomada? É, então. E aí, mano. Você não crê? O porteiro ficou enchendo saco lá no chão de trate. Não escordou a portaria, mano. Tá só usando o caramba, mano. Tá com os graus, hein? Mano, tá 30 graus, né? Você é doido, mano. Você é louco. O calor aqui. Eu acho que você devia ligar pra polícia, mano. Você é louco. Eu ligar pra polícia, fala o quê, tá ligado? Fala, ah, tu é uma doida me perseguindo. Eu não sei porra nenhuma. Conheci na Dark Web. Eu ligar, sei lá, faz um boletim, alguma coisa. Você não sabe o que aconteceu. Ah, mas tipo, eu não sei o nome. Eu não sei nem se o nome dela é de verdade, tá ligado? Eu conheci ela, não tenho dado, não tenho telefone. Não tenho porra nenhuma. Eu vou ligar e ela parecia uma idiota, tá ligado? Você chega na sua casa, ela tá esperando. Caralho, imagina ele voltar pra casa e a menina tá lá dentro. Mas pra fazer, tem que ir na delegacia, né? Sim. Mas, mano, fazer uma denúncia. E eu, na sua altura, eu já tinha feito, cara. Eu me cavo de medo. Eles são gratários, mano. Ah, não sei lá. Então, a gente decidiu ir pro zoológico. Por que sim? Sei lá. Ah, mano, cê é louco. Pode dar um rolê aí. Pode dar um grande curáculo, velho. Tomar uns sorvetes. Tomar um hot dogão. Isso aí. Demorou. Pera aí. Ô, voltou? Não, porra, na arena. Ah. Voltou não. Aí é sacanagem que cê entrou ali dentro e pegou uma 12 de 2 tiro, né, ô Legana? Ah, eu fiquei num volta logo, essa porra aqui. Macaquinha tirando onda. Guarda, macaco. Entretém, ó. Entretém, macaco. Vai, mamacaquinha, isso aí. Toma aquele pato, Nathan. Viu no pato, engole o pombo. Uma vez eu vi um vídeo de uma gás volta engolindo um pombo. Gás volta comendo pombo? Acho que todo tipo de animal come o pombo, né, mano? Tem nem o que fazer. Você já viu aquele vídeo que o cara falou que o pombo é rato quase é porra nenhuma. Nós estávamos lá numa boa, desfrutando de uma boa e velha tranquilidade, vendo os bichos, até que no final da tarde ela apareceu do nada e começou a fingir que era minha namorada. Tipo, quê? Hum, que coisa. Ele é bem lesadinho, né? Acho que a visão dele é bem bem. Ele não alcança, né? Oi, amor. Você tá bem? Não, você vai. O que foi? Ignora, ignora, ignora. O que é, ué? Ignora, ignora. Tá que pariu, mano. Vem, vem. Não, foda-se, foda-se. Foda-se, ignora, mano. Então a gente foi-se embora pra casa do meu amigo e ele me convenceu a ligar pra polícia. Eu fiquei meio relutante com isso por um tempo, porque eu não sou do tipo que espera ajuda. Meu negócio é sair no suco e resolver tudo na porrada. Polícia Militar Emergência? Boa noite. Eu queria fazer uma denúncia. Então, senhor. Como esse caso é um pouco mais complexo do que uma ocorrência de emergência, eu recomendo o senhor e uma delegacia de polícia civil e cessar queixa. Ah, tá. Tá, então. Obrigado. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Ok, boa noite. Boa noite. E depois disso, ela me deu um pouco de paz. Isso meio que dá uma ansiedade, porque eu tava esperando alguma coisa acontecer. Quando eu saia, eu ficava esperando, olhando pros lados, procurando alguma coisa, porém, nada. Então, eu achei que isso finalmente tinha acabado e decidi voltar pra casa. Tinha um caralho. Tu falou, mano. É isso aí. Valeu aí. Valeu, então. Valeu. Eu vou tentar resolver essa merda aí. Ah, não é. Qualquer coisa eu mando um salve lá. Falou. Falou. Até aí, tudo bem. Tudo certo. Até a campainha voltar a tocar à noite. Eu fui puto pra ver quem tava enchendo o saco e... Era ela. Assim que eu abri o portão, ela tava com uma carinha de cadela triste e me pediu pra entrar. Não, véi. Tu não deixou ela entrar, né, véi? Não é possível, mano. Ah, mano. Eu queria dar a segunda chance, tá ligado? Véi, ela quase te matou e tu queria dar a segunda chance. Eu tô ligado qual que é a segunda chance, filha da... Ah, as pessoas merecem a segunda chance, né? Aquele lance lá de manter seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda. Meteu o louco. Que assim eu posso prever os passos dela lá e tal. Eu... Caralho, véi. Dá um soco na cabeça dela e foda-se. Eu queria comer ela mesmo. Ah, mano. Depois de toda essa putaria, você não comeu ela? Eu queria comer ela mesmo. Só prejuízo. Pois é, né, mano? Quem ignora o buraco é a prefeitura. Ah, você não tinha o risco de ser assassinado. Tem nem graça, né? Fé nas malucas. Fé nas malucas. Quero ver contigo lá no cachorro. Sinceramente, eu não sei o que eu tenho. Acabei de deixar você entrar aqui de novo depois de tudo que aconteceu. Espero que você tenha vindo sem Edmir ou sei lá, porque... Senão... Então a gente entrou e sentou e... Ela ficou quieta olhando pra mim e ficou um clima estranho de merda com ela nervosa e eu puto. Até que ela começou a falar. Eu sei que você vai achar que eu tô te zoando, mas eu tô falando muito sério. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu acho que eu tenho TDI. Transtorno de... É um transtorno dissociativo de identidade. Eu sei lá, eu não sei. É como se tivessem várias pessoas ao mesmo tempo dentro de mim, sabe? Porque tem coisas na minha vida que as pessoas ao meu redor me contam, mas eu não consigo lembrar de absolutamente nada. Tem muita coisa que eu não consigo controlar. Só acontece e eu não sei o que fazer. Tem muita coisa que eu tenho aqui e meter o lucro. É sério, eu não consigo lembrar de nada que você falou que aconteceu entre a gente. Tipo, nada, nada, nada mesmo. Você vai ficar debochando e não vai acreditar no que eu tô falando? Cara, você vem aqui, depois de tudo que você faz, você vem aqui e fala... Ah, não é interessante, mas eu vou fazer isso. Mano, mas eu não brincaria com um negócio desse. Eu tô falando sério. Mas eu brincaria. Eu tô doente. Eu tô doente. É tipo aquele episódio do Cartman lá, aquele... Ah, eu tenho Turete. Você vai inventar o que? Você tem Turete daqui a pouco. Eu tô falando sério. Eu não ia vir aqui, sendo que você tá me odiando, achando que eu tô infernizando a sua vida. Sendo que eu não me lembro de nada disso que aconteceu. Eu não brincaria com um negócio desse. Eu tô falando sério. Então, do nada, ela inventou que tinha transtorno de múltipla personalidade e começou a me mostrar vídeos de pessoas com esse transtorno. Vamos fazer isso. Vai ser legal. É. O momento desse tratamento é ter um espaço para que as partes possam se expressar. É, né? Tá parecendo uma criança agora. E ligando os pontos, até que é bem convincente, porque isso explica o fato dela ser tão reativa e mudar da água pro vinho em questão de minutos, como se outra pessoa estivesse ali. Vai, tipo, tá como se fosse uma criança ali que fica mais tempo adormecida e ela acorda, sei lá. Eu sou cético demais pra entender e ter alguma empatinha por isso, mas eu tentei relevar porque, de qualquer forma, ela tá tentando se redimir, então, né? É. Aí, ó, é uma paradinha de gatilho, assim. Eu percebi que quando eu te chamei de maluca, você mudou de personalidade completamente. Será que isso é algum gatilho? Sei lá, alguma coisa assim? Eu não sei, na hora, minha cabeça fica meio branca, sei lá. É difícil explicar. Bora testar? Acho que foi verdade. É, verdade. Bora testar! Eu não quero ter que encerrar outra pessoa no meu quintal. Agora eu tô com medo. Pegadinha? Então a gente ficou conversando, trocando uma ideia. Aí, beleza, a gente tinha marcado no parque de novo. Foi, tipo, o segundo encontro ali que aconteceu. Não sei se a linha cronológica tá exatamente certa, mas é mais ou menos isso. Isso que eu, tipo, não entendi, porque esse encontro, pra mim, nunca não existia, porque não tem nada antes do meu mensagem. Eu confesso que eu me senti ridículo contando pra ela as coisas que a outra personalidade dela fez. Aí, ó. Caralho! Você deve ter ficado com medo, né? Pois é, né? Ah, então... A outra deve ter apagado as mensagens. Por isso que não tem nada aqui, tá? Por isso que eu não me lembro de nada também. Com medo de você. Perdeu. Perdeu. Mas, dessa vez, deu tudo certo. É como se fosse uma extensão do primeiro encontro. Uma realidade paralela onde nada de ruim aconteceu. A gente se explicou, fez as pazes, os caralho... Ah, tudo fake, mas é da hora, mano. Antes da noite de dormir, eu queria te pedir uma coisa. Fode o meu cozinho, fode! É que, sei lá, o meu quarto fica muito perto do quarto da minha mãe e, ultimamente, ela me falou que eu falo umas coisas estranhas do que eu tô tudo rindo. Então, se você ouvir alguma coisa, ou se fizer alguma coisa, assim, fora do normal, só tenta não me acordar, porque eu fico muito assustada e muito desorientada quando eu acordo no meio disso, assim, é muito estranho. Então, a gente foi dormir e eu, obviamente, deixei o gravador ligado por questões de segurança. Vai tacar a arula, né? Até que eu acordei de noite e, quando eu olhei pro lado, ela tava em pé olhando pra mim. Eu trinquei e falei, caralho, que desgraça essa, meu filme de terror, essa... Mas eu fiz o que ela falou de não mexer com ela, porque vai com essa praga, vira um diabo aí, né? Entra na personalidade doida, assassina de aluguel da Deep Web. Então, eu saí de fininho e fui pra cozinha beber água e ela tava com uma respiração muito pesada. É, eu dou uma falada na cabeça, tive que se tirar pra fora a pica, assim, tá, na cabeça dela. Duraça, tá ligado? Normalmente, eu pulo essas partes. E quando eu voltei pro quarto, ela tava deitada, dormindo de novo. Então, eu falei, ok, ela é só doidinha, sonâmbula e voltei a dormir. Que susto. Mas, depois de um tempo, eu acordei de novo e, dessa vez, ela tava em pé na cama olhando pra mim. Uma respiração muito pesada. Pesada é sua mãe, seu filho da puta. Então, ela deitou na cama de novo e eu pensei que ela ia dormir, né? Falei, ufa. Mas, aí, ela veio bem no meu cangotinho e disse. Eu vou comer seu cu. Meu cu, não. Vou, vou sim, sua vagabunda. Se você não sair do quarto, você vai ocupar o meu canotinho. Ah! Tá legal. Vou me embarar e dormir na sala que eu ganho mais. Então, eu saí do quarto e, assim que eu fechei a porta, eu ouvi um barulho dela levantando da cama bem rápido. Então, eu vou me embarar e dormir no meu canotinho. Oxi! Transamortal. Dá um belo nome, né? Dá um belo... Dá um belo nome. Então, eu fui pra cozinha, escondi tudo as facas, porque vai que invoca o satanás e ela tenta me matar. E, depois, eu fui pra sala e fiquei no sofá. Tipo assim, ó. Não demorou muito pra eu cair no soninho, porque... Sabe como é, né? E, quando eu acordei, eu dei um pulo e fui correndo pro quarto. E ela não tava mais em casa. O cara só queria dar carro na minha. Ela só arrumou a cama e deixou um bilhete escrito... Sempre ouço os chamados ondulares. Rapidamente reconheço outros. O que isso quer dizer? Não faço a menor ideia. Depois eu tentei entrar em contato com ela, mas... Ela simplesmente desapareceu. Sumiu do mapa. Tá bom, né? Tchau. Acabou? Porra é essa, caralho? Aí ele tá de bacanagem, porra. Já passou...